Oi meninas, boa tarde! Tô aqui aproveitando a folga do sábado pra vir aqui dar um recado pra vocês, que é a volta do site Modas em Atacado. Gente, pra quem ainda não conhece esse site, ele trabalha com vendas no varejo com o preço de atacado, certo? E agora ele tá mais completo. Tem moda masculina, feminina, infantil e também moda íntima. Lembrando que ele tem atualizações toda semana, toda semana tem novidade. Os preços são excelentes, certo? E gente, já fica como dica, né? Pra quem é revendedor e pra quem também quer comprar roupa com preço mais em conta. E aí, como vocês podem ver, tem opções de blusa masculina, de short, de calça e agora, gente, eu vou escolher aqui com vocês uma peça. Mas, enquanto eu não acha que é a minha peça, deixa eu contar aqui pra vocês. Esse site, ele envia pra todo o Brasil e pro pessoal de Nova Olinda. Pode tá comprando e fazendo a retirada lá na loja Gata Exibida, que é parceira deles, certo? E, gente, olhem só. Tem muita peça linda com os precinhos daquele jeito que a gente gosta, tá? E eu já vou escolher aqui minha peça e mostrar pra vocês. Eles enviam pra todo o Brasil, certo? Como acabei de falar. E, gente, aqui encontrei minha peça. Enfim, eu tava procurando... Vou escolher aqui minha peça e mostrar pra vocês. Eles enviam pra todo o Brasil, certo? Como acabei de falar. E, gente, aqui encontrei minha peça. Enfim, eu tava procurando um desses modelos de calça Prada. Eu já tenho uma, que é essa daqui, que tem um cinto. Porém, eu queria, assim, com zíper. Aí, vi aqui que tem esse modelo flare e esse modelo aqui mais tradicional. E aí, minha gente, eu estou na dúvida. Porém, eu acho que eu vou acabar comprando essa daqui mesmo, porque eu não uso tanto salto. E essa daqui eu acho que só fica bonito com o salto. Então, vamos lá, pessoal. Gente, esse site, ele é bem tranquilo, tá? De usar. Assim como todos os outros sites que a gente tá acostumado. Tem bem tudo, bem direitinho, a descrição. Tem frete grátis pras compras acima de dois mil reais. Como disse pra vocês. É uma dica também pra quem é revendedor. E aí, minha gente, é só comprar. Aqui a gente já pode finalizar a compra. E já tem meu endereço salvo. Endereço de entrega. E eu já vou finalizar e gerar o boleto. Pessoal, esse site, ele tá passando por atualizações. Semanalmente, tá? Atualizações de preço e também de peças. Então, vocês fiquem aí ligadinhos quando forem fazer as compras de vocês. E eu já vou aqui gerar meu boleto. Vou deixar o arroba também aqui da loja pra vocês irem lá conferir.